Você diz que não precisa Diz que não precisa, a cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim, tem que ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa É muito legal É muito legal Obrigada.